Na ação dessa manhã, os policiais checaram informações repassadas por moradores ao Disque Denúncia sobre o paradeiro de bandidos, de armas e drogas, segundo o setor de inteligência da PM. A polícia colocou viaturas em pontos estratégicos, perto da Avenida Brasil e das linhas Vermelha e Amarela. Olha, a gente acabou de sair da linha Vermelha, acessamos agora a linha Amarela, já vemos aqui um reforço de policiamento, duas viaturas da Polícia Militar do 22º Batalhão, reforçando então a segurança aqui próximo à Vila do João. Nos acessos à comunidade do Timbal, também no Complexo da Maré, mais uma viatura e um veículo blindado também reforçando a segurança. Por conta da operação, 44 escolas pucas não funcionaram e quatro unidades de saúde suspenderam o atendimento de pacientes. Entre elas, a clínica da família Adib Jateni. Durante a madrugada, um tiro acertou a porta de vidro da unidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ninguém ficou ferido. O policial do BOPE, Rafael Wolfgram, baleado na operação de ontem, continua internado no Hospital Federal de Bom Sucesso. O estado de saúde dele é considerado grave. O PM Jorge Galdino Cruz, de 32 anos, também foi atingido por um tiro e não resistiu. Ele vai ser enterrado daqui a pouco no cemitério Jardim da Saudade, Sulacap. Rafael e Jorge estavam dentro de uma casa na comunidade do Timbal com um terceiro PM. Traficantes viram a movimentação dos três e cercaram o imóvel. Segundo a polícia, pelo menos dez criminosos participaram do ataque. Calma, calma, o cana tá de troia ali, p******. Calma, vamos quebrar a casa com ele dentro. Três canas ali, vamos quebrar a casa com ele dentro. Que verdade é a atividade, tá com o morador em quadrado. Não vai sair não, pô, meu. Não vai sair da casa não. Me dá meus pés. Não vai sair não, rapaz. Sai de dano. De repente chega a c******. Na mesma região, bandidos foram flagrados atirando contra uma equipe da PM que estava num caverão. O RJ1 teve acesso a imagens feitas de dentro do blindado que foi atacado. Os policiais reagiram. Dois bandidos morreram. Francisco Jorge da Conceição Freitas, o Divo, é apontado pela polícia como segurança de um gerente do tráfico de drogas da Baré. E o Edson Ferreira, o Digdum, também apontado como segurança de outro chefe do tráfico na região. O Tiago da Silva Folle, conhecido como TH. Em represália à operação, um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz. A linha vermelha no sentido centro e a linha amarela na altura da Vila do João também tiveram faixas interditadas. Na ação de ontem, 24 pessoas foram presas, entre elas sete traficantes de Minas Gerais. De acordo com as investigações, são integrantes da alta cúpula do tráfico de drogas do estado de Minas. Com os presos, a polícia apreendeu pistolas e pelo menos 11 fuzis. Seis carros e duas motos roubadas foram recuperadas. O setor de inteligência da Polícia Militar descobriu que, durante a operação de ontem, muitos bandidos fugiram do Complexo da Maré para buscar refúgio em comunidades dominadas pela mesma facção, o Terceiro Comando Puro. Segundo a polícia, eles foram para a Parada de Lucas, no Complexo de Israel, para a Ilha do Governador, para o Morro do Dendê e também para o Morro da Serrinha, em Madureira. Por conta da operação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, intimou o governador do Rio, Cláudio Castro, a dar explicações sobre as medidas adotadas pelo governo do governo depois da ação policial na Maré. O governo do estado disse que ainda não foi notificado pela Justiça e que, assim que receber a decisão, vai responder aos questionamentos nos autos do processo. Até o fim da manhã, não havia informações sobre novas prisões ou apreensões na operação de hoje. Olha aqui, daqui a pouco, outras informações ao vivo aqui no RJ1 sobre esse segundo dia de operação no Complexo da Maré. Já, já, hein? Tchau. 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 Tchau.